O portal Chanchere Online entrevista hoje a promotora de justiça da Vara Criminal, Ana Boni, que fala sobre a sua vida e a sua carreira. Apoio, Mercearia Vitória, rua Inês Pertual, 167, bairro Sufiati. Atendimento de segunda a segunda, das 8h às 22h, sem fechar ao meio-dia. Tudo bem, doutor Ana? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Doutor Ana, como é que surgiu essa paixão pelo Ministério Público? Foi uma coisa assim meio... como é que eu posso dizer? Sabe aqueles caminhos que a vida vai levando a gente? Eu estava fazendo a faculdade de Direito e trabalhava num banco. Então eu não tinha nenhum contato com a área jurídica. E na escola que a minha mãe trabalhava veio removida a esposa de um promotor, que hoje é procurador, doutor Milton Trenenpol. E um dia a mãe comentando... Ah, minha filha faz Direito, não sei o quê. Eu acho que eu estava no quarto semestre da faculdade. E aí, comentando... Ah, minha filha faz Direito, não sei o quê. Ela disse... Ah, dá uma passadinha lá e vai conversar com meu marido. Meu marido é promotor. Ele está procurando alguém para ajudar ele. E aí eu tinha um espaço de tempo quando saía do banco. Acho que eu trabalhava até as quatro e pegava o ônibus para a faculdade às seis. Vim conversar com ele e ele precisava de uma datilógrafa. Na época, o curso de datilografia era importante. E eu tinha o tal do curso de datilografia e virei datilógrafa do promotor. Era um trabalho informal, continuava trabalhando no banco, vinha para ter contato com o processo. E comecei a entender o que era o Ministério Público. Até na época em que eu fazia a faculdade, tinha um professor que fazia um trocadilho e dizia o Mistério Público. Porque a partir de 88 que o Ministério Público virou essa instituição, com a configuração que tem hoje. Então, eu estava fazendo a faculdade no início da década de 90, o Ministério Público realmente não tinha essa visibilidade que tem hoje. Então, comecei a conhecer o Ministério Público, estava começando a se firmar nessas áreas sociais, na defesa dos interesses coletivos. E gostei, gostei, gostei. E a partir daí, estabeleci como meta de vida, de realização profissional. Falando nessa meta de vida, meta de profissão, você se formou em direito, depois você teve um outro cargo também, que foi de escrivão judicial, inclusive, passou em Xancherê. Se não me engano, também trabalhou junto ao Tribunal de Justiça. Você que explicasse para nós até chegar à promotoria. Então, na época que eu me formei, assim como na época quando você se formou, as coisas eram muito diferentes. Aqui o interior ficava muito distante do Tribunal de Justiça, da capital, que era onde as coisas aconteciam. Não se tinha internet, a internet estava começando, então não se tinha essa facilidade de informação. E como eu queria, já tinha decidido que queria fazer concurso público, eu precisava me preparar. Aqui não havia curso preparatório. Então, por conta do sacrifício do meu pai e da minha mãe, eu fui a Florianópolis com a intenção inicial de fazer a Escola da Magistratura, que era o curso preparatório para concurso jurídico, que à época era o mais procurado, e ficar lá em torno de seis meses estudando para começar essa tentativa de concurso. De novo, por esses caminhos que a vida nos traz, um colega da Escola da Magistratura, um dia me chamou, que ele era assessor de um desembargador, me convidou para ir conhecer o gabinete do desembargador, e eles estavam precisando de um estagiário informal. Fui, fiquei uns três meses lá nessa condição de olhando o processo, ajudando em pesquisa, e aí surgiu uma vaga no gabinete, e eu fiquei três anos na assessoria do desembargador, o então desembargador Paulo Galotti, depois foi ministro do STJ. Nesse meio tempo, tentando concurso para o Ministério Público, não estava conseguindo passar, e apareceu o concurso para escrivão, hoje é chefe de cartório aqui. Passei, porque a gente precisa trabalhar, a vida de concurseiro é uma vida um pouco cara, você precisa se preparar, comprar material, então é muito difícil quem consegue só estudar, e eu não consegui, um pequeno tempo, como eu disse, por causa do sacrifício do meu pai e da minha mãe, consegui até ficar lá em Florianópolis estudando, mas depois precisei correr atrás de trabalho, porque a vida da gente é isso. E aí fiquei três anos aqui como chefe de cartório, aqui na primeira vara, deixei enxerendo a época, eram só duas varas, inclusive, também foi um tempo que eu continuei tentando um concurso para o Ministério Público. Assim, para o nosso ouvinte aí, como é que foi a decepção de não ter passado, de não ter passado e a glória de ter passado, na prova do Ministério Público? Eu sempre falo que cada um tem uma trajetória. Algumas pessoas têm a felicidade de ingressar em uma carreira jurídica no primeiro concurso que fazem. Eu fiz seis concursos para o Ministério Público. E todo mundo que me faz essa pergunta, eu digo, se eu tivesse feito cinco, eu não era promotora. Se eu tivesse feito quatro, eu não era promotora. Eu tive que fazer seis. Você precisa de abnegação, você precisa ter certo o que você quer e você precisa de renúncia e força de vontade para, inclusive, superar a decepção de não passar. Você investe muito na expectativa. Você está buscando a sua vida profissional, você está buscando a sua realização pessoal e você é obstado por uma nota. Você tem uma nota de corte. Ah, eu era 4.7, eu não era 5. Precisava ser 5. Então, é uma frustração muito grande. Muito grande. Mas, sem persistência, não se chega. Se eu não tivesse feito até o sexto concurso, não seria promotora. E é uma realização muito grande. Como tudo na vida, quando você quer muito, você corre atrás. É a mesma coisa, você tem o sonho de ter um carro. Você faz, 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 batalha. Quando você tem aquilo, ele dizia, poxa vida, eu sou capaz. É essa a sensação. Ele dizia, poxa vida, eu sou capaz. Eu quis e consegui. Ana, qual o método de trabalho que você usou para se chegar lá? A gente via, eu era seu amigo, com todo respeito, era seu amigo, não se chama de doutor às vezes, aqui para o povo grande público, mas a gente estava na balada e você não aparecia. A gente comentava, não veio, não veio. Você dizia, eu tenho um foco. Eu quero ser uma promotora do Ministério Público. Isso te ajudou, te marcou? Hoje, como é que você vê isso? Toda grande conquista, ela requer grandes escolhas, vamos assim dizer. Para se passar, hoje, continua sendo tão difícil, ou até mais do que era na minha época, porque as carreiras jurídicas são muito concorridas. Nós temos, hoje, quando eu falei da minha trajetória, tinha uma grande escola de formação no Estado, de preparação para concurso. Hoje, nós temos várias pessoas de toda parte do Brasil que vêm concorrer. Então, é muito concorrido. Você tem que estudar muito. E nessa opção que eu fiz de seguir uma carreira jurídica, de passar em um concurso público, você precisa fazer escolhas. E, dentre as escolhas que eu fiz à época, foi estudar. E você sabe disso, não tem como você servir a dois senhores ao mesmo tempo. O tempo da distração, da, vamos dizer assim, do lazer, ficava preterido por conta do tempo para estudar. Até porque, como você sabe, eu trabalhava também, então, às vezes, o sábado de noite era quando me sobrava para estudar. Não me arrependo. Não me arrependo. Como também não julgo quem faz diferente. É uma questão de opção. Você tem que estabelecer o que você quer. Eu acho que isso que é o mais importante na vida. A gente saber o que quer e correr atrás. Eu precisei fazer essa opção. Não teria outra forma de eu conseguir passar no concurso. Já encontrei muita dificuldade estudando. Então, se eu não tivesse feito essa opção, talvez não teria como. E aí, aquela situação. Quis fazer várias coisas e não fiz nenhuma bem feita. Pelo menos uma eu fiz bem feita, que foi conseguir passar. Ana, eu queria que você explicasse para o nosso público também a participação dos seus pais. Porque eu acho que, assim, os seus pais foram fundamentais nessa tua jornada de chegar ao Ministério Público, dando todo o apoio necessário. Assim, Paulo, você conhece de onde eu venho. Meu pai era mecânico e minha mãe professora primária. A gente é de uma família humilde. Na realidade que a gente vivia, não era uma coisa muito plausível que a filha do mecânico e da professora seria promotora de justiça. Até um dia, logo que eu tinha passado no concurso, eu ainda era substituta, eu estava aqui em Xancherê, fazendo uma audiência. Um senhor que conhecia o pai e a mãe, daí, pelo sobrenome, perguntava, tu é de quem? Como a gente fazia, tu é dos de quem? Ah, meu pai é fulano, minha mãe é beltrano. Ah, mas eu nunca imaginei que eles iam ter uma filha doutora. Porque, realmente, a gente tem uma origem muito humilde. E meus pais, eles tiveram um papel muito importante nessa minha história. Primeiro, me ensinaram que a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que se esforçar para as coisas acontecerem. Me passaram esses valores de humildade, honestidade, empenho. Você conheceu o meu pai, sabe que meu pai era uma pessoa extremamente humilde, extremamente honesta. De outro lado, a minha mãe também sempre me colocou isso. A gente está aqui e pode chegar lá. Só que, para chegar lá, você tem que correr atrás, tem que se esforçar. Ela sempre fala, eu ia de pé descalço para a escola. Porque, para ela também foi uma grande conquista virar professora, porque ela veio de uma família de agricultores muito pobre. Então, eles, primeiramente, me ensinaram esses valores, me ensinaram a correr atrás das coisas que eu queria. E, no começo da vida, ainda, com sacrifício, com as coisas medidinhas, me deram o primeiro apoio para eu ir ficar um tempinho em Florianópolis. Me ajudaram a pagar a faculdade. Trabalhando no banco, sozinha eu não ia conseguir. Então, eles tiveram que abraçar meu sonho junto. Essas renúncias que você falou de não sair em festa, também refletiu para eles. Era tempo em família que se perdia, oportunidades de convívio que se perdia em prol dessa minha aspiração de ser promotora de justiça. Ana, voltando a um caso prático. Mulher. Ana, a gente vê o Ministério Público, mulher. Muitas pessoas acham da fragilidade da mulher para um cargo, que se dizem muito importantes, ainda mais na área crime. O que você diz para esses céticos? Eu vou te contar uma história. Eu passei no concurso para o Ministério Público, fiquei um ano em Chapecó como promotora substituta, até que assumi minha primeira comarca como titular, que foi a comarca de modelo. Uma cidade pequena, mais do extremo oeste. E o primeiro dia que eu cheguei na comarca, veio um senhor falar comigo. E esse senhor... Eu levei um tempo para entender o que ele estava querendo me dizer. Ele dizia assim, eu vim falar com o promotor. Eu disse, não, meu senhor, não... Porque antes de eu assumir, era o promotor de Pinhalzinho, se não me engano, que estava ali substituindo, recente um triado da comarca de modelo. Eu disse, olha, não tem mais o promotor, sou eu a promotora. Eu quero falar com o promotor. E ele ia frisando o o até que eu entendi. Eu disse, ele não está acreditando que eles iam colocar uma mulher trabalhando nessa função. Eu expliquei para ele, eu disse, olha, senhor, infelizmente, não tem mais o promotor aqui, tem a promotora. Então, como esse senhor achou, na concepção dele, que realmente não era adequado para uma mulher a função, muitas pessoas pensam. Mas, ao mesmo tempo, eu digo assim, muita gente achava que mulher não poderia dirigir carro. Mulher dirige carro tão bem quanto, é salvada as piadas que se fazem, tão bem quanto. Então, é tudo uma questão de você definir o que você quer e você atuar independente de ser homem, ser mulher, ser marciano, enfim, o que for. A função é uma função difícil, mas é difícil para o homem também. Não é só difícil para a mulher. O respeito, você vai angariando de acordo com a tua postura. As pessoas passam a te ver como uma pessoa, como um profissional. Então, realmente, ainda pode ter quem pense, já faz muito tempo que eu entrei no Ministério Público e que aconteceu essa situação, quase 15 anos isso, ainda pode ter quem pense, mas a tua postura, como você age, as pessoas vão te ver como um profissional, independente se você é homem ou se você é mulher. E a dificuldade da função, ela está presente, tanto para o homem quanto para a mulher. Ana, eu gostaria que você desse uma palavra aos nossos estudantes de direito, principalmente aqueles que têm a ideia de ser um juiz, de ser um promotor, de ser político. O que eles precisam fazer, o que eles precisam se dedicar, com uma palavra final assim, também para o site Changeria Online? Tudo na vida. Não só a carreira jurídica. Tudo na vida, toda a realização pessoal, você tem que fazer uma escolha. E, a partir dessa escolha, dessa decisão que você toma, o que eu penso para a minha vida, você tem que buscar, traçar as suas estratégias para a obtenção. A carreira jurídica, ela requer muito sacrifício para você ingressar nela e depois para você executá-la. Como advogado, você também deve concordar comigo. Você precisa estudar muito. São concursos concorridíssimos. O concurso que eu fiz eram 14 vagas, 900 e tantos candidatos. Hoje, passa de 2 mil o número de candidatos nas primeiras etapas para concorrer a 14 vagas. Então, você tem que estar muito preparado. E essa preparação, você tem que fazer ao longo da tua vida. Não é seis meses de cursinho que vai resolver. Então, você tem que se dedicar muito, tem que fazer escolhas. Escolhas implicam em renúncias, em adiamento de outros projetos, de outros planos. E você tem que estar ciente também, que, como qualquer profissão, após você passar pelo glamour da aprovação, da pós, você vai continuar fazendo escolhas e renúncias. Você é uma pessoa pública, você tem limitações funcionais, você tem a fiscalização da sociedade. Então, você tem que saber aquilo que você está disposto. Você tem que ter uma definição bem segura do que você quer para a sua vida para que você não se frustre. Para que você tenha presente que não vai ser só o glamour, a autoridade da função que vai te esperar. Então, se alguma palavra eu pudesse deixar para as pessoas que estão começando o caminho, que eu já segui, é persistência. Tudo é possível quando se tem persistência. Se eu pude, como eu falei antes, eu, a filha do mecânico, da professora primária, que morava na beira do rio Xancherê, pude me tornar promotora de justiça, não é impossível para ninguém. Não é fácil, não é algo que vai lhe ser oferecido com uma bandeja, mas com determinação, persistência, fé. Fé, você precisa ter muita fé. E, acima de tudo, o apoio das pessoas que gostam da gente, tudo é possível. A gente vê que, assim, você abriu mão de família, filhos, para chegar aonde você chegou. Ou seja, primeiro você pensou no profissional para depois pensar no pessoal. Isso pode dizer que a mulher, hoje em dia, ela tende a galgar, a se satisfazer profissionalmente para depois, pessoalmente? Bem, eu posso falar da minha experiência. Como eu te falei antes, eu precisava concentrar muita energia para conseguir a aprovação no concurso, para conseguir ingressar em uma carreira jurídica. Então, eu tive que fazer uma opção. E, nessa opção, algumas coisas foram adiadas, como casar e ter filhos. Algumas pessoas conseguem concomitantemente. Inclusive, tenho amigas que são juízas, que passaram no concurso quando já eram casadas, tinham filhos. Mas, na minha história pessoal, eu só consegui fazer uma coisa de cada vez. não me arrependo. Sei que poderia ter feito diferente, poderia, talvez, primeiro ter casado, tido filhos e depois ir me preparar ao concurso, mas nessas coisas que a vida vai levando a gente, foi essa a forma que eu encontrei. Não penso, sinceramente, que filho, marido, atrapalha a realização profissional da mulher. Porque tudo você consegue organizar na sua vida. Tudo elegendo prioridades, elegendo a forma de fazer. A sua esposa, por exemplo, seguiu a carreira acadêmica, que é tão difícil quanto o ingresso num concurso público, fazendo mestrado, se dedicando, já casada e com filhos. Então, tudo é uma questão da história pessoal, da opção que a pessoa fez. Na minha trajetória, precisou ser assim. Foi a forma que eu consegui fazer. Mas não penso de forma alguma que a mulher tenha que escolher. Ah, primeiro eu vou me realizar profissionalmente, para então buscar a realização pessoal, afetiva, enfim. A minha história foi essa. A forma que eu consegui organizar a minha vida foi essa. Mas outras pessoas que têm tanto mérito, tanta glória quanto eu, conseguem fazer diferente. Ana, eu queria agradecer o portal Xancherê Online, na sua entrevista, não falando sobre o Ministério Público, mas da sua meta de trabalho, que foi muito importante. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço terem lembrado de mim, fico muito feliz em ter tido essa oportunidade, de talvez motivar alguém a trilhar o caminho, vamos dizer assim, da glória, como um dia eu também fiz. Obrigada mesmo pela tua lembrança da minha pessoa. Apoio, Mercearia Vitória, Rua Inês Pertuol, 167, bairro Sufiati. Atendimento de segunda a segunda, das oito às vinte e duas horas, sem fechar ao meio-dia. Música Música Música